E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, certo? Deixe o seu like, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Também deixe um comentário aí, por favor, que ajuda muito. Isso, Alessandro. Vamos falar agora sobre a... Sabia que o Ricardo Ventura falou pra mim outro dia? Que a gente não deve pedir muitas coisas dos nossos telespectadores. Ele falou assim, ele falou que existe um estudo feito nas universidades do Caçamba 4, tá ligado? Dos Caralha 4, e os caras falaram assim, mano, quando você for pedir os bagulhos, pede um bagulho só, porque senão o cara fica perdido, tipo assim, eu clico, eu me inscrevo, eu comento, e aí o cara... Ah, pelo amor de Deus, né, Alessandro? A gente conversou isso numa linha de frente até outro dia. Ele falou, mano, segundo os estudos da universidade do Caralha 4, tá ligado? E você já mandou, é? Tem caroço nesse tempo, tem angu nesse caroço. Vai lá, neguinho. O que que acontece, Alessandro? O Fontenelle tá brava, tá brava, tá brava, fez um vídeo falando sobre essa questão, principalmente da exposição que ela teve lá no Fantástico, né, porque os caras fizeram uma matéria lá pra colocar ali o que aconteceu com a atriz Clara Castanho. Nossa, Castanho. Parecia que a Fontenelle é que tinha feito o ato. Você entendeu? Aí tinha o Léo Dias, tinha a Fontenelle, e ela fez uma postagem ali criticando a postura. E ela não pediu desculpas. Você entendeu? Criticando a postura da emissora e do programa, e também fez um vídeo ali descendo a lenha, chamando o pessoal de covardes, o pessoal tá fazendo um mutirão pra cancelar ela, só que tem um porém, meu parça. Ela é incancelável. Depois do parça, mais ou menos isso. Ela é incancelável. Depois do parça, vocês vão ver aí o que tá rolando. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Dr. Eberson Nascimento, o canal que manja tudo aqui do que acontece dentro da sua cabeça. E eu queria pedir pra você que viesse aqui no canal do Dr. Eberson, faz aquele comentário que você sabe que o seu comentário ajuda muito, mas, ó, dá uma chegadinha nesse último vídeo aqui, onde ele está falando aqui do espectro autista, e desse último aqui, do penúltimo, desculpa, da intoxicação de melatonina em crianças, por favor. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. O Dr. Eberson é monstro. Vale muito a pena. Quer saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Exatamente, Alessandro. Vamos lá? Eu te mandei o link aí do Instagram. Mandou. Pra gente já ver o primeiro tweet. Tweet não, a primeira postagem dela. Instagramzada. Exatamente. Nessa confusão, nesse caso aí do vazamento das informações aí da atriz, da Clara Castanho, deu muita confusão, e o pessoal ficou muito insatisfeito com a postura da Fontenelle. O pessoal falou, poxa, Fontenelle também deveria ter falado nada sobre o caso, porque ela acabou falando na live dela, não deu nomes, mas foi daí dessa live dela, com algumas outras falas, que o pessoal foi juntando as pontas, e aí a Clara teve que vir a público contar a história toda. Como o Alessandro falou, o ciclo é muito pequeno deles, então todo mundo, só com aquelas referências ali, o pessoal já sabia quem era. Eu vi que teve um cara, no Fantástico eles falam, no Fantástico teve um cara que cravou falando que era a Clara, e depois ele tirou. Eu não lembro o nome do cara, deve ser parça aí desse pessoal global. Aí ele tweetou, ele pôs no Instagram, sei lá, ele cravou, falou, não, é a Clara Cordeiro e tal, não sei o que, e tal, não sei o que, aí depois ele tirou, viu? Que deu B.O., ele tirou. Mas a Fontenelle não deu um sábio. Qual o minuto? Não, vamos primeiro na primeira postagem, que ela tá falando aí sobre o... É um vídeo de 10, por isso que eu tô falando. Isso, bom, calma não, amigo. Esse aqui? Isso, primeiro na postagem. Tem uma postagem aí, no próprio Instagram dela, você vai ver. Pode ir na página inicial, que tem essa primeira postagem que ela fez, é... Isso, essa pretinha aí. Aqui, ó. Isso, leia aí. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. Ah, deixa eu ler aqui. Quanta covardia para comigo essa matéria do Fantástico. O vilão dessa história não sou eu. A vítima relata que foi estrumbada. Que tal usar o espaço para capturar o verdadeiro vilão? Ou vocês vão transformá-lo em vítima da sociedade? Ninguém falou do estrumbador. Covardes. Exatamente. Ela também desativou os comentários. É, ela desativou. Mas aí, tem esse videozinho, você pode ir, acho que, do... 40 segundos para frente, porque ela tá fazendo a introdução ali, só para a gente ver a abertura do vídeo, porque ela já foi direta ao ponto. 10 mil. Pode pular essa parte. Vamos lá? Chegar 10 mil. Vamos começar a falar. Gente, o negócio é o seguinte. Vocês viram ontem o que aconteceu no Fantástico, né? Vocês estão acompanhando aí todo esse massacre, né? Os lacradores de plantão, os covardes, com suas metralhadoras cheias de mágoas, voltadas para as pessoas erradas. Muito bem. Então, vamos lá. Isso não é um trecho de uma música? Suas metralhadoras cheias de lágrimas, voltadas para as pessoas erradas? Tenho quase certeza que é uma música do Cazuza. Se é uma música, eu nunca ouvi. Do Cazuza ainda. Do Cazuza. Não sei. Depois eu vou procurar. Tem gente que toma remédio. E é mesmo. Eu sou o cara... É essa mesmo. É? É. Dia sim, dia não. Blá, 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 blá. É, vamos lá. Vai para a cama. Tem gente que enlouquece. Tem gente que sucumbe. Tem gente que sai das redes. E tem gente que enfrenta. Essa sou eu. Pessoal, a galera do Piauí é muito doida, mano. Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem. É... Vocês sabem que eu enfrento essa milícia digital não é de hoje, né? Desde muito tempo. Estamos falando aí de 100 milhões de pessoas, de seguidores que essa gente tem. Que a questão de uma bexiga é essa. E fora outros vagabundos que tem bala na agulha para disparar ataques em massa. Muito bem. Vocês sabem o que está acontecendo? Fizeram um mutirão para me cancelar. Eu vou falar de mim, né? Porque eu estou aqui para me defender. Fizeram um mutirão para me cancelar. Foram nas redes da Voncher. Arrebentaram com as redes da Voncher. Pedindo para a Voncher não me contratar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha linha de cosméticos é minha. É minha. A Voncher é só o fabricante. Vocês estão perdendo tempo. Vocês foram na minha ótica. Meu sócio está lá. Adoentado. Pelos ataques covardes de vocês. A ótica é minha. É que nem a Tambaqui. Ou seja, não conseguiram nada. É que nem a Tambaqui. Vocês foram na Editora Líder. Que eu estou prestes a lançar livros para crianças. Livros educativos. Foram lá. A editora teve que tragar as redes. Por causa dos ataques orquestrados de vocês. 22 mil. Vamos tentar chegar a 30. Eu passei a noite. Com essas pessoas me ligando. Falando. Antônia. O que essas pessoas estão fazendo com você? Nada que eu não esteja acostumada. Nada que eu não esteja. Só um minuto, Antônia. Ô, Kaique. Vê se tem alguém lá no portão. Desculpa, Antônia. Estou acostumada. Vocês foram. Não me parou para ver quem está no portão. Numa marca de sucos. Que patrocinou meu aniversário em abril. E eu fiz um post em agradecimento. Vocês foram lá arregaçar com a marca. Com as redes. E eu explico para eles. É ataque orquestrado. Quando vocês vêem. Ainda bem que não é milícia digital. Graças a Deus. Que isso é coisa de bolsonarista. Esse negócio de milícia digital. Ai, eu tenho muito medo desse povo. Vômito e não sei o que. Nananã. É robô. E o resto é gente desocupada. É brincadeira. Julgadores de Platão. Juízes de internet. Essa gente não consome. Essa gente não sabe votar. Essa gente não vive a vida delas. A mim. Vocês não vão conseguir prejudicar. Vocês podem apostar. Em relação a editora líder. E aí ela vai explicando. Na verdade a impressão que eu tive. Que ela fez mais esse vídeo. Para essas pessoas que estão atacando ela. Que ela fala. Aqui vocês não vão prejudicar. Aqui tem café no bule. A porta que vocês estão batendo. É minha. A empresa que vocês estão ligando. É minha. A ótica é minha. Entendeu? Vocês estão mandando eu me mandar embora. Não adianta. Vocês estão ligando. Vocês estão me mandando eu me mandar embora. Não adianta vir aqui. Querer me cancelar. Porque eu vou para cima de vocês. E aí como eu falei a princípio. O pessoal teve muita gente. Foi muito insatisfeita com a postura dela. Em relação ao caso da Clara. Da Clara Castanho. Outras pessoas também foram atrás do Léo Dias. Pedindo que também tirasse ele do mitópolis. Pedindo a cabeça dele. Gente grande. E aí Sandro. Verificadinhos. Gente grande. Exatamente. Verificadinhos. Verificadinhos que participam da suruba dos verificados. E aí o questionamento. O pessoal falou assim. É. Realmente. Eles foram bem sem noção. Ou cruel com o caso da Clara. Mas o pai do bebê não. Esse está sursa. Mas as pessoas estão tirando o foco também da história. Para saber quem foi que fez isso com essa menina. E aí vai passar em branco essa história. Na minha opinião. Isso é questão. Na minha opinião. Na minha opinião. Até esse cara. Na opinião do Alessandro. Esse maluco é um peixe muito grande. Esse maluco. Esse maluco é um peixe muito grande. Que o nego deve desconfiar. Mas deve falar assim. Pelo amor de Deus. Não toca nesse assunto. Tá ligado? Não toca. Porque assim mano. Os caras são um círculo desse tamanho. Os caras são um círculo desse tamanho. Porque assim. Quando eu vi a entrevista do Léo Dias. Eu fiquei assim. Mano. De quem você está falando Léo Dias? Mas para quem é do bolinho. Aquilo que o Léo Dias. Aquele pouquinho de nada de coisas que ele falou. Já abriu um. Caralho. Ele está falando da minha tal. Não sei o que. Porque o bochichinho entre os globazinhos. Não tinha como saber. Entre quem está perto. Rola. Aí teve o Fantástico. O Fantástico. Fez uma matéria. Eu assisti essa matéria no YouTube. Tá ligado? Em que mano. Desceu a lenha mais na Fontenelle. Do que do Léo Dias. Eu acho que é porque a Fontenelle não pediu desculpa. Então o Fantástico falou. Mano. Vamos aproveitar que o Léo Dias pediu desculpa. Tal. Metrópolis. Ele pediu desculpa. Ele pediu perdão. Que não pediu desculpa. Vamos investir nela. Vamos investir nela. Porque assim. Ela. Vamos fazer dela a inimiga número um do Brasil. Você está ligado? Mas assim. Beleza. A Mina. A Mina tem os motivos dela. Para não ter denunciado. Mas eu acho que a. A internet. Quando quer descobrir as coisas. Negra. Sleeping Giants. Que o diga. Quando vocês querem descobrir as coisas. O Intercept. Que o diga. Quando vocês querem descobrir. Vocês conseguiram. Os papéis lá. Que hackearam o Moro da Lanhol. Quando vocês querem descobrir as coisas. Vocês descobrem. Para mim. Nego sabe quem é esse maluco. E pensou assim. Mano. Você é louco. Você é louco tio. Não mexe. Que esse maluco. Mano. Esse maluco é graúdo. O barato vai ficar louco para nós. Eu só consigo enxergar isso. Entendeu? Porque a mesma internet. Que hoje está castigando. A. 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 A Antônia Continelli. Sinceramente. Eu não acho que foi legal que ela. Nem o Léo Dias fez. Mas tipo assim. Proporções. Proporções. Certo? Estamos falando de alguém que teve um ato hediondo. Não esqueçamos disso. Entendeu? Antes de finalizar essa pílula. 30 segundinhos. Para você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha aí. Fala pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Thaís. O canal Café com Mensagens. Que mostra para você. Tudo de bom que está acontecendo com o governo federal. E como eu sempre digo. Graças a Deus. A Thaís tem muitos vídeos aqui sobre o assunto. Mas eu queria que você viesse no último vídeo dela aqui. As profecias sobre o Brasil. São antigas. Estejam preparados. A hora está chegando. Dá uma chegadinha nesse último vídeo dela aqui. O link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal da Thaís? O link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.